Gente, ela não pode falar, não deixou nem gravar aqui, tá? Hoje eu vou fazer uma opção, ensinar vocês a fazer um funte. Tá, precisa ficar tudo fundido. Eu vou colocar de acompanhamentos aqui, vou fazer essa carninha, vou fritar ela aqui, só. Tá? Vou colocar um tomatinho com manjericão e vou colocar umas torradinhas aqui, só pra não encher o bucho, tá bom? Pra vocês fazerem nos desnamorados. E aqui nos queijos eu vou usar o queijo mussarela, o queijo parmesão, vou ralar ele um pouquinho. E que esse aqui, que é o mais indicado, prestar aqui, né? Então vai... Nossa, que queijo caro! É, minha filha, calda o quilo. Não, deixa eu apagar isso aqui, não vai rolar não. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês, pra fazer aí no dia dos namorados. Um fundido. Não é de doce, não é de chocolate, é de queijo, tá? Como acompanhamento eu vou fazer essa carninha aqui, que é uma alcatra picadinha, vou fritar ela ali, com cebola, alho. Outro acompanhamento que eu vou fazer vai ser o tomatinho, vou colocar ele com manjericão. Umas torradinhas. E aqui no queijo, no creme, né, de queijo, eu vou fazer com mussarela. O queijo parmesão, vou colocar um pouquinho, que também é forte. Que esse aqui é forte. Que é o queijo mais indicado pra... Ai, Senhor Jesus! Pra fundir, tá bom? É... É aqueles bem furados, aqueles de desenho mesmo. Sabe aqueles queijos furadinhos, de rato mesmo? Então, esse nome aqui, eu sei falar? Não, não sei falar. Mas aí vocês vão aí, tiram um print, precisa no grupo, no Google. Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, não tá aqui também. E vou ralar um pouquinho de novas moscadas pra dar um pouquinho de sabor. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo tão bonito. Lógico, com esse aparelho de fundir maravilhoso. Ele, aqui, ele é de alumínio, revestido com cobre, tá? Aqui, tudo cobre, cobre, cobre. Vou dar uma dica pra vocês de como acender esse trequinho aqui, tá bom? Tem um nome, tá? Mas agora não vou saber falar pra vocês. E eu posso fazer, levar esse daqui ali no fogão. Faço. Volto pra cá, pra ele manter quentinho, tá? Outra coisa que eu quero falar. Esse queijo aqui, por que que ele é mais indicado? Porque ele é mais fácil de derreter, tá? Então, é esse aqui que é o mais indicado. Se você não achar, você não vai deixar de fazer, porque não achou esse queijo. Lógico que não, minha filha. Mete um mussarelo, um requeijão lá e taca novas moscadas, ou não sei, só isso mesmo. E pronto, você não vai deixar de fazer por conta disso. Mas é isso aí. Vou fazer um vídeo muito bonito. E espero que vocês vão lá e, ó, dê seu like. E tava esquecendo, vou colocar goiabada, tá? Vou colocar uma goiabada aqui, porque dá super certo a goiabada com o queijo. Aí depois que você comeu a carne, o tomatinho, enfim, bora comer o doce, tá bom? Vou picar também picadinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.